A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, nós estamos aqui direto da Câmara Municipal de Pú, inclusive estou aqui na sala da presidente, a Maria Olinda Bezerra Martins, conhecida carinhosamente no meio educacional, como Tia Olinda, inclusive. Já passei por ela, ela como professora e também como diretora. Tia Olinda foi reeleita para a presidência da Câmara Municipal de Pú, para o bienio 2023-2024. Mais um esclarecimento que a Tia Olinda quer fazer é referente à educação, é referente ao rateio do Fundeb, é referente a um requerimento que foi dado entrada pela colega de bancada, inclusive, também educadora, Arlete Mauricéia. Um requerimento que solicita uma audiência pública para debater sobre o Fundeb. E a Tia Olinda ficou bastante mexida porque algumas taxações, alguns rótulos de que ela seria inimiga da educação, de que teria rejeitado esse requerimento e, portanto, o rateio não será feito por essa atitude. Tia Olinda, forte abraço, o espaço está à sua disposição para os esclarecimentos. Bom dia, Francisco José. Como é que faz parte aí do programa Fatos e Debates? Realmente, eu precisei lhe chamar aqui, eu estou a agradecer pela atenção de ter vindo aqui, ter me escutado, que antes dessa conversa nós já tivemos uma preliminar. Perfeito. Conversamos aqui de uma história que eu tenho na educação, que muito me orgulha, que eu sou educadora nata e tenho muita gratidão a Deus e aos meus pais, que não me diram esforços para colocar a sua família, seus filhos para estudar. Quem quis, estudou. Quem não quis, ficou na lavoura e a gente se sente muito feliz por isso. Pois é, Francisco José. Como é que é a história do requerimento? Vamos lá ao requerimento. O requerimento aqui da vereadora Arlete, por quem temos muito respeito, foi lido na ordem do dia, tornou-se um documento e eu nunca escondi esse requerimento. De imediato eu enviei para o senhor prefeito, secretário de educação, secretário de finanças, o contador, então fiz logo, enviei para todos. E pedi um tempo porque eu solicitei uma reunião com o prefeito e com todas essas pessoas aí que já foram faladas, até com o presidente do conselho do Fundeb, para nos esclarecer, dar esclarecimentos acerca do Fundeb, por que não ratear, se ia ter ou não rateio para os professores. E essa reunião aconteceu dia 10, se não me falha a memória, no mês de novembro, lá no CVT. Estavam presentes todas essas pessoas que eu já falei, essas autoridades que têm conhecimento total sobre essa questão dos 70% que é destinado ao pagamento do professor. Professores que merecem, que dão duro em sala de aula, porque eu tenho um grande respeito. E vivo, assim, tenho sangue nas vias, tenho sangue de professor, que eu estava falando, acabando de falar aqui, Francisco José, que eu venho lá das lajes, lá da Biblioteca Comunitária Estérgio da Bezerra Martins, onde é desenvolvido um lindo projeto de leitura e escrita. Projeto de sua autoria, Tia Olinda? De idealizar esse projeto junto com a comunidade, estar funcionando da melhor maneira possível, e a gente só fica alegre, feliz. Voltando aqui o nosso requerimento. Houve a reunião, todos os esclarecimentos foram dados, e todos os vereadores, quase todos os vereadores, quem não foi, foi porque teve algum motivo para faltar. Estavam os vereadores da gestão, estavam todos lá presentes, todos foram esclarecidos, fizemos muitas perguntas, todos os vereadores aqui querem saber se vai ter ou não vai ter o rateio do FUNDEM. E o que foi nos esclarecido, por todas as autoridades que estavam lá, é que os 70% que são destinados a pagamento de folha de professor, será pago, e se restar R$ 20,00, até R$ 20,00, eu não sei quanto mais vai ser rateado entre os professores, porque tem que ratear, senão o próprio prefeito se prejudica. Então, não pode, agora, isso é, se não tiver sido usado para pagamento da folha dos professores. Um questionamento aqui, nós temos muitos professores, mais de 800 professores, e temos os alunos, vocês sabem que a cada dia está se evadindo mais, está diminuindo, e isso também contribui para faltar dinheiro para o rateio. Quanto mais alunos, mais recursos. Mais recursos vêm. Então, nós estamos aí, eu tenho a consciência tranquila desta casa. E eu volto a dizer, o requerimento, o pagamento do rateio, não tem nada a ver com o requerimento. Independente do requerimento ser votado, aprovado ou não. Independente dele, porque se dependesse, teria sido, mas não há necessidade. O que nós queríamos saber antes de uma reunião maior era conversar com as pessoas que poderiam nos esclarecer. E isso foi feito e ainda tem, logo mais também, outras reuniões para que a gente possa esclarecer, para que seja esclarecido para os próprios técnicos de educação que trabalham lá dentro, porque eles mesmos fazem muitos questionamentos descabíveis. Então, é necessário a gente ter conhecimento. E se eles fazem, é porque não tem conhecimento. Então, é bom que a gente tenha conhecimento. Foi muito boa a reunião. Agradeci aos colegas que estavam presentes, às pessoas que estavam lá nos dando esse esclarecimento. E eu digo mais uma vez, Francisco José, com todo respeito, eu tenho um reconhecimento muito grande pelos educadores do nosso município. Não tenho nada contra nenhum deles. Projetos que vierem para a Câmara Municipal de Ipô, em benefício dos educadores, a senhora que vai exercer o seu segundo mandato como presidente, a senhora estará sendo a favor. Com certeza. Serão a favor. Com certeza. Quando veio o rateio dos professores, no ano passado, que devido à pandemia, não foi usado 70%, e quando chegou aqui, foi com satisfação imensa que eu coloquei aquele projeto para ser votado. E todos os vereadores estavam felizes. E todos nós vereadores, não tem um vereador sequer aqui que não levante a bandeira para o professor. E eu sou uma delas. Uma vereadora, vereadora tia Olinda, que tem muito carinho pela educação, quero ver essa educação crescer cada vez mais. É porque seria uma incoerência muito grande, tia Olinda, porque a senhora tem na essência a educação. Com certeza. Desde criança eu trago essa... A senhora não pode ser contra a sua própria classe. Não, não posso. De jeito nenhum. E eu tenho certeza que eu nunca fui. Embora alguns achem, acreditem nisso, né? Mas eu nunca fui contra. Nem quando teve aquele projeto polêmico aqui, das horas pedagógicas, muito professor não entendeu. Mas não. Horas pedagógicas é para quem está na sala de aula. E o professor tem até o privilégio de quando não tiver alguma condição de estar em sala de aula, ele ir para outra atividade e apenas perder as horas pedagógicas. Então, nunca tive nada contra professor. Não sou inimiga. De maneira nenhuma, eu tenho um grande respeito e carinho por todos os professores. Só quero ver o bem de todos. Na reunião da Tia Olinda, foi mostrado que tem algum... Está sobrando alguma coisa para o rateio? Foi mostrado algum valor? Não, não. Foi mostrado os valores, mas como não tinha ainda fechado a prestação de contas, não tinha ainda como dizer se ia ter ou não. Só que pelo número de professores que nós temos e pelo número de alunos, é meio complicado. Mas não sou eu que vou dizer isso. Quem vai dizer é quando terminar, fechar lá a prestação de contas e ver se sobrou alguma coisa. Se tiver sobrado, com certeza, irá para as mãos dos professores. E se sobrar, Tia Olinda, ficou alguma previsão? Foi deixada alguma previsão? E quando seria feito esse rateio? Não, não. Isso aí eu não vou dizer. Não teve nenhuma previsão. Teve uma previsão apenas de outra reunião, de outro encontro, para ver o que é que aconteceu aí nesse fechamento de contas. Certo? Que eu espero que tenha sobrado. Teremos outras oportunidades, porque este assunto, a senhora queria fazer o esclarecimento. A senhora achou muito necessário fazer esse esclarecimento sobre esse requerimento, para que a gente possa fazer uma entrevista do balanço do seu mandato, de seus primeiros dois anos, como presidente. Mas a senhora pode marcar esse segundo mandato, esse segundo bienio, com o concurso da Câmara Municipal de Pú. Parece que o processo está em andamento? Tia Olinda? Com certeza está em andamento. Já recebemos as três propostas, foram todas analisadas, já houve a dispensa de licitação, e em breve, em breve está saindo o edital, que eu também, é uma satisfação, e um compromisso, que eu estou honrando o meu compromisso com o Ministério Público, foi uma determinação do Ministério Público, e jamais eu iria contra. E só foi apenas demorado, porque a burocracia é grande, mas com certeza, estou com minha consciência tranquila, vai acontecer, tudo dentro dos parâmetros legais. Quando será publicado o edital? Ainda não tem? Não tem ainda? Já foi, a dispensa de licitação já foi, sim, oficializado, está no diário oficial de ontem. Sim, mas o edital também? o edital ainda não. Logo mais que saia, vai ser divulgado, para toda a comunidade, do poê, eu nem digo para fora, porque aqui embaixo, os nossos já são demais, a procura é grande. É verdade. Então vai ser um março também. Com certeza. Com certeza, e eu fico muito feliz para dar oportunidade às pessoas, que há muito tempo, desejam fazer concursos aqui na Câmara. A senhora quer fazer mais alguns esclarecimentos? Fica uma parte, com algo pendente. Não, apenas eu quero aproveitar, mais uma vez, agradecer aqui, a sua disponibilidade, e a gente conversou, conversou, aqui nós apenas dialogamos, em paz, e eu queria, aproveitar o ensejo, desejar para todos os ipuenses, um feliz Natal, muita paz, saúde, prosperidade, e que o ano novo, que o ano de 2023, venha ainda com mais oportunidades, para todos os ipuenses. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. A Família Cidade, 106,3, deixa você bem informado. Repórter Francisco José. A Família Cidade, a Família Cidade, a Família Cidade, a Família Cidade,